Do tamanho das borboletas e das montanhas Página 20 Lá dentro era bem grande À medida que a bola continuava a subir no céu Tininha e Rafa sentiram o calor aumentando De repente a bola girou de uma vez Parecendo atraída pela lua Escorregaram, caíram um por cima do outro Custaram a ficar de pé de novo, mas ficaram Olharam para fora e viram que a lua vinha chegando mais perto Ficaram com medo de um choque, mas depois acharam até melhor trombar de uma vez Porque a temperatura ali dentro ia melhorando E eles até pararam de suar A lua vinha chegando, espalhando a luz de um dia nublado A noite tinha ficado para trás Era quase tudo branco e cinza E tinha um homem parado na lua Um homem redondo, de cor azulada e olhos de cor de água A bola foi entrando na lua O homem deu uns passos para trás com medo de ser rolado para longe Nem precisava A bola foi diminuindo, virando de novo um brinquedo Antes de ficar do tamanho normal Sototininha e Rafa num chão bem mais frio O menino correu e segurou o brinquedo Ela continuava ainda quente, aquecendo a sua mão O homem redondo, cuja cabeça também parecia uma bola, se aproximou Olá Ele disse Oi Tininha respondeu ao cumprimento E o Rafa perguntou Quem é você, moço? João da Lua Ele se apresentou Eu sou a... Eu sou a Tina João da Lua E eu o Rafael É a primeira vez que eu jogo gente do sol Disse o homem da lua Ah, é a primeira vez que eu vejo gente do sol Disse o homem da lua Do sol? As crianças não entenderam O João da Lua apontou para o brinquedo na mão do Rafa Os irmãos olharam e pensaram Será que aquela bola quentinha tinha virado sol? Você é uma fada muito grande João falou para a Tininha Ela gostou Era a primeira vez que alguém dizia que não era tão pequena Mas você é um gigante muito pequeno João agora se dirigia a Rafa O menino não gostou muito Era a primeira vez que alguém dizia que ele não era tão grande Se vocês andarem por aí vão achar fadas do tamanho de borboletas É mesmo? Tininha quase não acreditava E gigantes? Rafa perguntou E gigantes do tamanho de montanhas Nossa! O menino não esperava tanto Mas o que é que vocês vieram fazer na lua? Ah, a gente estava procurando os gatos do meu vô Ela começou a explicar Ah, sei Disse João da Lua sem esperar o fim da história Você viu a flor e o Félix? O Rafa ficou muito excitado querendo encontrar os bichos Eles devem estar na cidade do sumiço Concluiu o homem azul Tininha viu que a conversa estava virando uma boa confusão Afinal, os gatos haviam se perdido deles no quintal do avô E não podiam ter chegado à lua, com certeza Não tinham vindo na bola Mas não deu tempo para ela falar nada Mas ela entendeu o que tinha que entender João da Lua se despedia Ainda olhando interessado para o sol Debaixo do braço de Rafa Vão por ali, ó Apontou o João numa direção Ali? Rafa quis certificar Isso mesmo Mas não cheguem perto dos gigantes Eles são muito estabanados João da Lua foi andando para o outro lado Um vapor azul Página 23 Rafa e Tininha resolveram conhecer a lua E seguiram a direção que João havia indicado O caminho passava no meio das pedras cinzentas e esbranquiçadas Tudo muito igual, muito monótono Era todo reto também Já andavam por um bom tempo Quando perceberam que as pedras pareciam mais altas em volta deles É que o chão que pisavam ia afundando para dentro da lua Estavam no meio de uma descida Como se mergulhassem lentamente por um escorregador sem fim Entre aquele cinzento todo Começaram a aparecer ao longe uns pontos marrons Como folhas brotando da poeira Quanto mais Tininha e Rafa andavam Mais encontravam daquela grama seca Que já ia formando uns tufos Maiores, como pedaços de tapete Ai, acho que a gente entrou num buraco, hein? Disse o Rafa olhando para os lados E vendo as pedras lá do alto Mas Tininha descobriu uma florzinha branca No meio daquela folhagem Aqui é muito mais bonito Ela chamou o irmão para que continuassem a descida E ela logo começou a ir mais depressa Pois viu que ali adiante havia um canteiro inteiro Daquelas flores lindas Rafa ficou para trás olhando para cima Observando o céu cada vez mais distante A irmã chegou bem antes dele Fascinada pelas flores da lua Parecia um vidro ou cristal Suas pétalas eram contas Talvez lágrimas Resolveu colher algumas No entanto, estavam presas por hastes bem fortes Tininha que chamar o irmão para ajudar Mas então, no meio do canteiro Pulou numa nuvem Pequenininha e barulhenta Vibrava como um martelo fininho Batendo no metal A nuvem parou sobre Tina Assustando a menina Aí foi ficando mais espessa Tomando aos poucos a forma de uma mocinha azul Quase transparente Com uma cara rechonchuda Como a do João da lua Tinha asas que quando se moviam Davam aquela impressão das batidas de um martelinho Você é uma fada Tininha quase gritou Rafa também viu Soltou a bola E se aproximou imitando os passos de Félix Quando perseguia passarinho A fada estava de costas O menino via seus cabelos azulados Descendo através das asas até a cintura Quando considerou que estava suficientemente perto Armou o bote e agarrou a fadinha Não, Rafa Tininha protestou Mas, por entre os dedos dele Escorreu um vapor azul E ele já não tinha nada na mão Em pleno ar, o vapor se condensou outra vez E se transformou na fada Que olhava zangada para os irmãos Preparada para voar para longe Não vá embora Não vá embora, nos desculpe Pediu a menina Uma vozinha de vidro Falou sem que fada mexesse os lábios O que é que vocês querem aqui Seus atrapalhados A gente está procurando a cidade do sumiço Rafa respondeu Pois não vão achar nunca Não vou deixar que vocês continuem aprontando Pela lua Não, não Eu não vou querer arrancar as flores Nem o Rafa vai agarrar mais você Tininha cruzou os dedos E beijou para provar que falava sério Mas esse aí também tem de prometer A fada rechonchuva apontava Ainda brava para o menino Rafa fingia que não via Olhando para os pés e assoviando Rafa, promete Tininha se indignou com o irmão Tá bem, Tina Ele cruzou os dedos e beijou Hum, que bobagem A criatura azul pareceu se acalmar Tininha ficou feliz Estava maravilhada por conhecer e falar com uma fada Não sei se vocês podem ir à cidade do sumiço Só se tivessem perdido algo muito importante Mas a gente perdeu, moça Perderam o quê? Os gatos do vovô nós estamos procurando Disse o menino Tem certeza de que eles estão perdidos? Rafa não tinha Então Tininha se lembrou de outra coisa Tem uma coisa sumida, fada O que é? É uma palavra que a gente não sabe qual é Mas o vovô Janjão procura tanto A fada se comoveu com a história que ouviu Um velhinho atrás de uma palavra que ninguém mais falava E resolveu ajudar as crianças Principalmente porque tinha simpatizado com Tininha E gostava muito de ler Venham atrás de mim Ela voou na frente Fez uma volta para a esquerda Outra para a direita Os irmãos seguiram Apareceu uma árvore Com tronco liso e marrom De galhos finos e folhas bem pequenas Com as pontas douradas A fada pousou no galho mais alto E de lá apontou um caminho que subia É por ali Achem tudo E de lá apontou um caminho que subia 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 E de lá apontou um caminho que subia